Gostou da minha camiseta pra ir se vacinar? Sim! Hoje eu tô feliz, eu vou me vacinar! E aí pessoal, tudo bem? Dá um oi aqui, Bibi! Oi pessoal! Enfim, mudança, casa loucura, tudo mais, ainda tem que tomar vacina hoje, né? Se Deus quiser, né amor? Se Deus quiser, porque eu fui antes de ontem e aí me informaram que seria na sexta, só que o que estão dizendo no jornal agora é que na minha idade é hoje. Nós vamos confirmar essa informação e tomaram a vacina. Eu tenho uma pergunta, pode chegar e vacinar, não tem que agendar? Não, em São Paulo não. Se você tiver a idade, comprovar a idade e residência, você consegue vacinar. É importante isso, porque cada cidade tá tendo uma conduta. Aqui em Cotia, por exemplo, já começou a vacinar a idade do Thiago faz um tempo, ele não consegue se inscrever, porque eles abrem vagas limitadas por dia, ele não tá conseguindo se inscrever. E tem muita gente de São Paulo também. Vindo pra cá se vacinar. Bom, enfim, bora lá, se vacinar, este é dia de vacinar o papai, se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Tomara, Deus. Qualquer vacina, gente, qualquer vacina. Vamos falar sobre isso rapidinho, logo no começo desse vídeo, qualquer uma tá valendo, tá bom? Qualquer uma, gente, para que você não possa te querer escolher. Ela já ajuda, qualquer uma já ajuda. Você não ir pro, pelo menos pra você não ir pra UTI. Pense, pense, você resolve, é só esse detalhe. É só esse detalhe. Se você pensar assim, vou tentar não ir pra UTI, precisar de respirador. Qualquer uma vai te ajudar nesse lugar, então não escolha, tá bom? O que é que a mamãe fez? Nossa, que delícia, eu quero. Macarrão e nuggets, amor. Chefe de cozinha. Hoje nós vamos passar uma receita de chefe de cozinha. A chefe Gabi preparou o quê? Macarrão e nuggets. É isso, macarrão e nuggets. Vamos lá, pessoal. Pra entender, hoje é dia 1º de julho, né? A notícia que a gente tem é a mais recente. É essa, tá? Que é aqui, ó. De 28 de 6 de 2021, é do UOL, né? É site do UOL, peraí, deixa eu mostrar aqui. Ah, não, é Viva Bem. Mas é lugar, é, UOL, tá vendo? Enfim, e aí tem aqui. Conseguirá alcançar o estado e iniciar a vacinação 42 anos também na quarta-feira, dia 30. Que foi ontem, ok? Então é isso. Bom, então por que que eu tô gravando isso aqui? Porque eu fui me vacinar na segunda, né? E fui errado mesmo. Não faça isso. Você vai bater de cara na porta. Viajei. Por quê? Porque eu confundi. Eu vou explicar o que aconteceu, tá? Pra ele lá na segunda. Como tava 40 a mais em Cotia, eu achei que o posto que eu tava indo era em Cotia, porque ele é aqui perto, mas ele já volta, já vira São Paulo. A gente tá bem no limite, na verdade. Porque assim, aonde a gente mora, acredite se quiser, não é Cotia. Entende? A gente tá no limbo, a gente tá no meio. É como se essa estrada aqui dividisse São Paulo e Cotia. Se você mora da direita pra lá, então tem umas coisas que não chegam como Cotia. E tem outras que sim. E o que acontece? Eu fui pra lá, né? E fui pra tomar vacina achando que era Cotia, porque eu já tava cadastrado no site e tudo mais. Só que, o que que tá acontecendo no site de Cotia, por exemplo? Não sei se isso tá acontecendo na sua cidade também. Que é assim. Eles abrem às 4 horas da tarde pra fazer 600 inscrição. Cara, em 3 segundos acaba todas as 600. Por quê? Porque tem muita gente de São Paulo se inscrevendo aqui em Cotia. E o que tá ferrando muito, manja? Ferra muito, porque essa galera que tá se inscrevendo, inclusive de São Paulo, pra tomar em Cotia, a vacina, tá chegando lá e tá dando com o nariz na porta. E é bem feito. Porque a gente esperta querendo, sabe, roubar a vaga de quem mora aqui em Cotia. Aí a mulher me falou também que é o seguinte, eu falei pra ela que eu tava de mudança, que eu ia pra um lugar, ia pra São Paulo, e ela falou que a segunda dose é tomada lá. Entendeu? Então, eu tenho que procurar, ou seja, considerando que eu vou tomar uma segunda dose, eu tenho que procurar posto não de Cotia. Eu tenho mesmo morando em Cotia, porque eu tô me mudando, entendeu? Então assim, eu vou me mudar e vou ter que tomar a segunda dose. Aí eu vou ter que levar o comprovante da onde eu vou morar, entendeu? Na segunda dose. Então, pra não ter problema, pra tomar a segunda dose, ela me sugeriu que eu fosse tomar essa segunda dose, fosse tomar essa primeira dose num posto em São Paulo, porque aí eu não teria problema pra tomar a segunda. Porque se eu tomar a primeira em Cotia, eu vou ter que tomar a segunda também em Cotia, e vou acabar me dando mal, porque eu vou ter que vir lá de São Paulo pra tomar aqui em Cotia, entendeu? Então, ok, estamos conversados, entendidos o que aconteceu. Aí eu fui no posto achando que era de Cotia em São Paulo, só que não é. Então, tô certo, mas fui no dia errado, entendeu? Então hoje a gente vai de novo nesse posto, vamos ver se conseguimos me vacinar. Vai amor, vai amor! Que legal, que emoção, gente! Pode deixar aqui, né? É esquerda ou direita? Eu acho melhor a esquerda, né? Você vai pegar bastante em câmera hoje, lembrou disso? A vacina, tá? Ótimo! Vai, 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 que emoção, meu Deus, que emoção! Viva o SUS! Deus, adeus! Uhul! Nossa, tô emocionada! Uhul, eu também! Não vejo a hora de chegar a minha vez! Semana que vem a minha, semana que vem a minha! Quantos dias, quantos dias? Doze semanas, três meses, amor! Doze a dia 23, querida! Parabéns pelo trabalho de todos aqui! Obrigada, viu, gente! Gente, eu tô realmente emocionado mesmo! Queria usar esse espacinho que a gente tem aqui pra agradecer todos os profissionais de saúde que estão aí na frente de trabalho, meu, alucinados, né? Tô estando de alegria, filha! Porque muita gente brigou pra gente pôr isso aqui no braço! Ah, cara, eu tô sem palavra mesmo! Tipo, e agora eu tô louco pra que a Gabi também se vacine, a gente esteja protegido, todo mundo! É, cara, obrigado, pessoal do SUS, tratamento incrível, pessoas incríveis, bem-humoradas, que devem estar cansadas e estão lá! E tem que ouvir ainda a gente escolher o que vacina vai tomar! E, tipo, fazer eles passarem por situações constrangedoras, como eles estão passando! Gente, não faça isso! Vai lá e toma, a que tiver! A que tiver! A que tiver, cara! A que tiver! É bom! Ah, porque essa dá mais, dá menos efeito! Bicho, é a que tem! Sacou? Ano que vem, quando tiver que tomar de novo, porque isso aí vai ser anual, provavelmente, aí sim você escolhe, porque vão estar todas! Exato! Agora, a gente tem que terminar essa pandemia, gente, pelo amor de Deus, pra vida normal, de novo! Também tenho vontade de chorar! Ah, sei lá, bicho, isso é o primeiro passo pra gente retomar a vida, sabe? É, então ficar escolhendo como é que você... Sabe, poxa, é um momento de dificuldade que a gente tem que pensar como sociedade, sabe? Pensar como... É coletivo, é um pensamento coletivo! É coletivo, pensar no coletivo, mostrar que a gente é mais do que essa bosta toda que a gente tá vivendo! Essa coisa, desculpa o desabafo, desculpa a emoção, mas é que... Ah, graças a Deus, tá começando! Isso é o primeiro passo! Bora dia 23 de novo, de novo, eu tô aqui! É, Brasil, essa é a verdade sobre a família brasileira, olha aí, o estado da casa, semi-desmontada! O Claudemir pediu pra gente fazer um vídeo das coisas que vão no caminhão! Do vídeo? É, do tipo, da mesa, sofá e tal, pra ele ter uma noção do caminhão que ele vai mandar pra cá! Do tamanho, tá bom! Claudemir da Easy Transporte! Nosso anjo! Nosso anjo! Bom, agora com um pouco mais calmos, né, já cheguei! Vou passar aí pra vocês, se tiverem toda essa, como é que se fala, né, essa questão da vacina, se eu vou ter reação ou não vou ter, depois eu passo! E é o seguinte, gente, a gente teve uma conversa aqui no almoço, Bibi! Muito, muito boa! Que eu acho que foi boa! E eu vou fazer disso um próximo vídeo! É! A gente teve que ter uma conversa com as meninas sobre carga mental! Porque a gente se estranhou esses dias, o Thiago e eu, né, a gente deu umas um com o outro e elas viram e elas questionaram a gente! Hoje no almoço! Hoje no almoço! A gente gravou sobre isso e a gente vai fazer um vlog só disso! O próximo vlog! Que eu acho que é um assunto muito importante pros pais da pandemia, que estão ainda vivendo essa pandemia! E também pra mudanças, né, filho pequeno, recém-nascido, eu acho que é legal a gente conversar sobre isso! É, mas sobre educação mesmo! Bem nisso mesmo, bem focadinho! Isso! Vem cá, Bibi! E o que acontece? A gente... Senta aqui, ó! A gente tá... A gente tá bem estressado, né? Porque, meu, fora isso, gente, só pra você ter um... Ó, eu vou dar uma vaga ideia, tá? Esse sábado começa uma outra turma do meu curso, numa nova... É... Uma nova... No formato de curso também! No formato de curso mais curto e tal... É... Pra formodels... É... No sábado, então o dia inteiro sábado eu vou estar dando aula! Tem vaga ainda? Fora! Tem vaga sim! Posso deixar o link aqui se alguém tiver interesse! Se tem interesse em ser ator ou modelo, ou começar... Ou conhece alguém que você acha que tenha talento pra isso... É uma boa oficina pra gente descobrir isso, tá bom? É... E fora isso, a gente aprende publicidade! Vou deixar o link aqui em... E fora isso, porque isso tá maravilhoso, sério! Valeu muito a pena! Não, isso é o que mais... Tá de maravilhoso, realmente! Pelo conteúdo, realmente! É... E aí, o que acontece? É... Fora isso, a gente tem... Um... É... Eu, de madrugada, vou trabalhar... É... Hoje e amanhã! Ou seja... Hoje eu passo fazendo direção de fotografia... Pra um... Porque vai se tornar um curta-metragem... Não, média-metragem, na verdade... Que é baseado numa peça, né? É... Que eu tô, inclusive, fazendo... Tô enlouquecido com isso, mas, enfim... Tem... Vou passar das nove da manhã até as seis da manhã, mais ou menos... Às nove da noite até as seis da manhã! Às seis da manhã! Hoje e amanhã! Ou seja, hoje e amanhã eu tenho que trocar o meu dia pela noite! Entende? Pra conseguir... É... Levar lá a diária até de madrugada mesmo! Aí tem esses dois dias... Depois de sábado eu inteiro dando aula... E depois de domingo eu já tenho... Meu... Lembrar que eu tenho mudança! Porque... Enquanto isso... Gabriela vai estar... Indo e voltando! Fazendo todas as funças aí! A sorte é que as meninas vão estar na... Na casa da mãe do Thiago! E isso vai me ajudar muito também! Porque eu estava desesperada! É o que a gente espera! Porque elas tornam um sábado, né? Então eu estava desesperada! Agora deu uma aliviada porque elas vão agora! E não! No meio disso, assim... Centenas de problemas! Tipo, o carro tem que trocar pastilha! Gente! Acabou o freio do carro! Olha a cabeça! Do nada! Do nada! Eu nem me liguei! Assim, sabe? De viagem! Enfim! Coisas que vão acontecendo! E que você tem que ir resolvendo! E... E a gente está enlouquecendo! Na verdade! Porque a gente não está só montando uma casa! A gente está montando um escritório grande! Então... É muito investimento! Fora investimento... Sabe o que fez sentido um papo? Eu até queria sugerir para vocês! É um papo que a gente teve com a Nayumi ontem! Ah, que legal! É verdade! A live, né? Ela deixou salva lá! Que a gente fala sobre... É... Casal e tal! Esse negócio de momento de estresse e tudo mais! Ela falou uma coisa que eu acho que tem muito a ver! Que às vezes a gente acha que... Os casais se separam por questões... Relacionadas a... Sexo, né? Sexo! É! E não! Geralmente é dinheiro! E o cara pode crer! Mano! É incrível! Porque assim... Você fica sem dinheiro! Acabou o dinheiro! Porque... Por que você acabou o dinheiro? Porque você gasta muito! Tipo... Gasta muito! Mudar! Gasta muito! Tipo... É bizarro! É tipo... É muito bizarro! E no momento de crise que a gente está vivendo... Então... Ferrou! É mais difícil ainda! Enfim... Mas graças a Deus a gente tem um monte de coisa linda também acontecendo! Então a gente tem que também olhar... Eu acho que é meio isso, né? O papo com as meninas que a gente teve hoje... Que vai ser o assunto do próximo vídeo... Que é... É... Cara... A gente tem que começar a olhar para as coisas boas também! É... A gente está... A gente está pesando um pouco nisso também! Porque a gente também tem que agradecer... Por tudo que está acontecendo, né? Primeiro é a oportunidade de ir para um lugar onde a gente possa trabalhar... Da forma que a gente sempre sonhou em trabalhar... E morar... E depois também... Pelas parcerias que a gente está fechando... E pelos trabalhos também! Não, e pessoas lindas que estão entrando na nossa vida! É... Ah, é verdade! Trabalhos incríveis estão entrando na nossa vida! Então a gente está... Na real! Se a gente parar para olhar... É... Está tudo certo! Na real! É... A gente desligou a câmera... A gente desligou tudo... A gente saiu com as crianças... A gente passeou com elas... É... Deu uma volta... Fomos num parquinho... Elas se divertiram... A gente comeu fora... Então a gente estava precisando fazer isso... Sabe? Assim... Eu estava sentindo falta... Da gente se ver como uma unidade familiar mesmo... E não cada um está correndo... Atrás de uma coisa... E... Enfim... Foi muito bom... Foi delicioso... Enfim... E a gente fez isso... A gente está encontrando formas de... De se reencontrar nesse caminho aí... Para... Né... Que assim... É aquela história que eu falo na live... O Elo está aqui... Se esse Elo aqui quebra... Meu irmão... Exato... Acabou... A porra toda vai para o prendo... Aliás, essa live foi muito importante para a gente também... Foi... Também veio na hora certa... Até isso... Deu ao... Veio na hora certa... Até... A gente é muito abençado, cara... A gente é... Na moral... Aliás... Pessoal do SUS que eu não consegui falar... Porque eu estava muito emocionado... Fiquei verdadeiro... Há muito tempo eu não ficava emocionado... É... De ver pessoas... Tão bem humoradas... Atendendo pessoas... Sabe? Salvando vidas... Fazendo vacina... É... Cara... Incrível... Sabe? A gente foi num bairro super legal... Achei... Meu... É muito bem posicionado o SUS... Porque é um... Um bairro muito carente... Uma comunidade muito... Carente aqui próxima... E cara... Tem ali um sistemão lindo... Do SUS é a coisa mais linda do mundo... É emocionante... É emocionante... É emocionante... É... Tudo... Tudo funciona... É incrível... Como... Como a gente tem que agradecer o SUS todos os dias... Bom... Enfim... Fica aí o próximo vídeo sobre... Eu não sei ainda o nome... Mas é sobre os temas... Sobre a reclamação... E vocês vão ver a reclamação verdadeira das meninas falando... Papai e mamãe... Vocês estão brigando demais... É o próximo vídeo... É... Obrigado SUS... Obrigado todos os... É... Profissionais... Da linha de frente... Putz... Hoje deu pra ter uma noção do que vocês... Sabe... De como é que é o cotidiano de vocês... E putz... Muito obrigado... Mesmo... Gente... Vamos receber vacina sem olhar que vacina que é... Por favor... É muito importante isso... A gente tem que se vacinar... Isso é o mais importante... É muito... É... Enfim... É isso... E um beijo pra todo mundo... Não esquece de deixar esse like maneiro... Se é... E vacina... Lembre-se... É a que tem... A que tem... A que tem... A que tem... Essa é a marca... Da vacina que você tem que tomar... A que tem... Tá bom... Menina... 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 Eita... Laiá... Viu?